Música Agora eu estou saindo aqui do shopping Fiz um videozinho por fora aí, vocês já viram Vai ser bastante coisa do carro, não tem muita coisa para mostrar, né? Acho que faltou uma coisa só, teto solar, ele tem teto solar Pronto Complementando o último vídeo, esse carro tem teto solar Vou pegar um lugarzinho aqui Que dá para dar um pouco mais de velocidade, né? Para ver se vocês conseguem, eu consigo passar para vocês como é que é a sensação dentro do carro, né? É difícil Vídeo assim, é muito complicado você passar o que você está sentindo, né? Mas está vendo? Já morreu, estava de terceira marcha É, estou falando, é complicado Bem complicado Assim, como eu disse, o carro ele não... Ele não é muito potente, né? Mas a sensação de vigília é muito gostosa O carro 4x4 dá um pulo, né? Isso eu quero passar para vocês Como eu disse, está no modo automático aqui da tração Para frente e para trás Então Não tem Essa de falar que está mais para trás e para frente O carro sozinho está Está escolhendo qual o melhor, né? E... Depois eu vou mudar os modos aqui E o ponto-ataco nesse carro entra bem fácil Só se aprender a altura da... Entender a altura da embreagem Mas ele entra muito fácil Muito fácil mesmo O volante, como é que ele ajuda? Ele quer jogar para lá Nossa, é diferente É bem diferente do carro desse carro Que legal também que está molhado, né? O chão Agora que eu pensei nisso também Vocês vão conseguir entender A parte boa de ter um carro 4x4, né? Que eu não faria nunca com um GTI ou com um SI Algumas coisas, né? Porque a tração dianteira E tem um negócio chamado Além de ter o torque steer Porque o meu carro não tem... O SI até tem Mas o GTI não tem LSD Então dificulta um pouco a transmissão de potência entre as rodas, né? Acaba puxando um mais um lado do que o outro Mas o GTI tem muita eletrônica Mas esse carro aqui não Ele é bem mecânico, né? Tem bastante... Mesmo que eu falei que tem eletrônica A eletrônica é para gerenciar Mas os sistemas de diferencial deles são bem mecânicos, né? Então um LSD e tudo mais Então bem interessante E o fato dele ser 4x4 Você sente na tocada É bem diferente Bem diferente mesmo E é diferente do RS5 Igual com o M&T E é diferente do S3 também Que eu já pedi Esse carro ele realmente... Sei lá É diferente Não tem outra palavra para descrever, não Está no modo Sport Vamos ver como é que se muda alguma coisa a transmissão aqui de potência entre as rodas Se eu der pé de primeira aqui, vocês iriam ver como é que ele joga a traseira Tudo desligado, óbvio, né? Nossa, o carro ele é muito no chão Muito no chão Mesmo com pneu, vamos dizer assim, normal, né? Está com um monte de Primus Nossa Senhora Como o carro é no chão? O que é isso? Ó, ó Olha só E o barulho do intake? Nossa Assim, eu senti que ele realmente joga... Ah, vamos colocar no mais Sport? Vamos ver a diferença que dá Eu acho que é... O acelerador fica mais sensível ainda É diferente mesmo Mas está automático ainda a transmissão entre frente e trás Você escuta os pipocos? É muito doido É, agora começou a aumentar a chuva, eu não vou abusar É, agora começou a aumentar a chuva, eu não vou abusar É, agora começou a aumentar a chuva, eu não vou abusar Esse carro aqui é um dos carros que eu andei que mais curva, tá? Ele e o S3, eles têm um chão absurdo Meu Deus do céu É, agora começou a aumentar a chuva, eu não vou abusar É, agora começou a aumentar a chuva, eu não vou abusar É, agora começou a aumentar a chuva, eu não vou abusar Que carro, que carro Que carro mesmo É, caminhão É, agora começou a aumentar a chuva, eu não vou abusar É, agora começou a aumentar a chuvair, eu não vou abusar Eu não vou abusar Vocês escutam o barulho do escapamento Quando troca marcha? Mesmo estilo do S Nossa, que legal Eu não vou nem me aventurar E mexer no diferencial central agora não Não, carrega É muito bom Deixa eu ligar de novo aqui Deixa eu ligar Deixa eu ligar de novo aqui 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 Que carro galera, que carro Tem nem o que falar Tem nem o que falar Carro muito gostoso de andar Carro muito gostoso de andar Isso é a palavra que eu tenho Para dizer, né? É um carro muito gostoso de andar Tem os pontos positivos e negativos Eu ainda acho a direção Que ela Ela Tenta te ajudar De alguma forma, né? Você sente meio que o volante indo Tipo, não sei, estranho É diferente Mas é a característica do carro Entendeu? Tem como Como falar que É certo ou errado É pior ou é melhor A característica do carro Você aprende a tocar ele Você vai conseguir fazer um estrago O carro Ele é muito Mas muito no chão Né? Mesmo com o pneu Que é um pneu normal, né? O Prama S3 Isso aqui Com os pneus Para o Sport 4 Nossa senhora Vira um monstro Canhão mesmo É E nem vou mexer Nesse diferencial não Que eu disse, né? O dono Eu mexer aqui Ele O carro dá uma traseirada Tão bonita Não vou Nem me arriscar Mexer nisso não E vocês escutam Os backfires sinistros Nesse carro, tá? Sinistro Escapamento da NVIDIA De outro planeta Os caras sabem fazer Sério Sabe fazer escapamento É caro? É, mas Puta merda Que escapamento E que ronco, né? Esses motores Boxer tem Sem dúvida É um carro memorável Um carro Que tem que estar na lista de Carros para dirigir Até você morrer Porque esse carro aqui Realmente é um carro diferenciado Se você tiver a oportunidade De andar num carro desse Dirigindo ou de carona Não pede a chance não Que Realmente Vale a pena Vale a pena de verdade Galerinha Faltou uma coisa, né? Não fiz nenhum 0 a 100 Ou 0 a 100 não Saí parado com o carro Eu falei tanto que é difícil Saí com esse carro Mas Não mostrei pra vocês Eu acho que nesse ponto Vale a pena eu colocar O diferencial Mais voltado pra trás Deixa eu ver Vamos fazer um teste Deixa eu colocar mais pra frente Aqui Aqui assim, ó Fazer um teste Vou colocar no modo mais esportivo S-Drive E vou colocar 100% travado Caralho Droga Saí bem Desgraça Ah, vou até falar pro dono Que ele nunca Ele nunca Mudou os modos Quando Vai acelerar Com o diferencial Travado O carro Dá um pulo Que que é isso Tá doido É o esquema Pra acelerar esse carro E colocar o diferencial Travado Caralho Virado demais Tá vendo? É Eu falo É um carro Porra Pelo preço Vai pegar Outro tipo de carro Você pode pegar Igual eu falei Um S3 É Que é um carro Automático E tal Mas você quer isso aqui Essa Esse carro raiz Vou botar pro automático Esse carro raiz Que vai te divertir De qualquer forma Vai te deixar Um sorriso no rosto Sem que ver O dom desse carro De dirigir nesse carro Ele já ri pra caramba Ele nesse carro É só sorriso Só ver sorriso nele Porque é um carro Muito bom Muito bom mesmo Como eu disse Pena que tá querendo vender Mas É a vida Tem que ser assim mesmo Então é isso galera Esse finalzinho aí Pra Mostrar pra vocês Como é que ia sair Com esse carro parado Acabou que deu certo Eu achava que não ia dar certo Eu achava que ia dar uma descabeçada Assim Mas o carro saiu Muito forte Muito forte mesmo Vou Vou ver até se eu lavo ele Aproveitar Né Tipo Já que ele me cedeu o carro Tal Já que choveu E ele tá viajando Ver se eu dou uma lavada nele Antes Antes de deixar lá Na FTT de novo Ou então se for Vou deixar lá em casa mesmo Não sei Já que o GTI Está até hoje Na concessionária Até hoje não Tô gravando esse vídeo Tem dois dias que eu deixei o GTI lá Né Então não tem muito tempo não Mas Não tá lá Talvez eu deixo lá em casa Falou que faz espaço na FTT também E Que carro Que carro Pelo amor de Deus Te digo que É mais divertido De um dia esse carro Do que o RS5 Porque É a mesma história do SI E do GTI Né Pô O GTI é um Puta de um carro É É a minha preferência Entre os dois Né É o GTI Mas quando você fala Só em tocada Pô O SI É Muito divertido Muito divertido Não tem nem o que falar O carro ele Tem uma Sei lá Uma Uma pegada Mais Raiz Sabe Tipo Esse câmbiozinho Coisa que o GTI não tem Infelizmente Poderia ter E tem o diferencial Né O LSD Dá muita diferença Tocar do carro Deixa eu voltar aqui Pro modo Inteligente Deixa ele aí É Então assim Carro muito divertido Mais do que o Mais do que o RS5 Por ser manual Principalmente Né Olha o cara aí atrás Querendo brincar Tchau Depois vai falar Que vai Já ia falar Que ia dar benga Num Subaru STI Ah Tomar banho Meu Deus do céu É Então assim galera É isso aí Tá aí atrás agora De novo Cruzezinho Esse carro é muito gostoso E agora eu senti Ah eu volto na reserva Gastei 60 reais Aqui Em Algumas horas É O carro é divertido O carro faz barulho O carro tem um conforto Inrazoável Tem espaço Tem essa performance Que vocês viram E Merece ser usado Não é um carro Pra Pra deixar guardado Não É um carro Que merece ser usado Tá Mas infelizmente Aqui no estado A gente não tem mais Concessionário Não tem mais como Dessa manutenção Na concessionária Então É um carro Raro Vamos dizer assim Um carro difícil de se ver Um carro Na verdade bem difícil de se ver Em qualquer lugar do Brasil E a gente tá tendo as oportunidades De fazer esse vídeo Então galera Como eu sempre peço pra vocês Curtam o vídeo se gostaram Compartilhem com seus amigos Se inscrevam no canal Porque Pode pegar esses carros Pra fazer esses vídeos Como eu falei Eu gasto combustível Eu tenho que ir lá Abastecir Pego Às vezes Faço Gasto meu tempo Entendeu Não é Não é tipo A toa Assim Eu vou Pego Não Eu tô gastando meu tempo Entendeu Às vezes Deixo de fazer alguma outra coisa Algum outro compromisso Pra fazer esses vídeos Pra vocês É E faço mesmo O que eu gosto Eu acho bem Bem justo Eu compartilhar Essas coisas com vocês Porque né Todo mundo tem a chance De dirigir Andar Ou ver um carro desse E Como eu tenho essa oportunidade Acho totalmente Correto Compartilhar Então é isso galera Como eu disse Se gostaram Deixem um joinha no vídeo Se não se inscrevam Ainda se inscrevam Se já estão inscritos Assinam É Assinam Ativem o sininho Pra receber sempre As novidades aí do canal E quando tiver mais novidades Do GTI também Em relação lá Ao FLA E a porta Vou trazer pra vocês Então Fiquem espertos aí Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau